Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do Direito com Elas. Hoje vamos falar sobre uma coisa que andou na mídia nas últimas semanas, que é o divórcio impositivo ou unilateral e também fazendo uma analogia com o caso da Cleusa Malekuia. Não sei se vocês ouviram falar, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Pois bem, pessoal, o caso da Cleusa Malekuia é o seguinte, ela fez um textão na internet dizendo que fazia 25 anos que ela estava separada de fato do marido dela, do ex-marido, o ex-marido já teria uma vida própria com filhos, enfim, e se recusava a assinar o divórcio dela. Mas a história da Cleusa Malekuia, como ficou conhecida na internet, é uma história um pouco estranha, porque ela não esclarece alguns pontos importantes. Se ela tivesse entrado com o divórcio litigioso, ela já teria assinado esse divórcio, já teria decretado esse divórcio há muito tempo, né? Desde 2010, com a Emenda 66, o divórcio pode ser... O divórcio, ele é decretado independente de qualquer outro requisito, a não ser que a pessoa seja casada. Então, é uma coisa um pouco, digamos, midiática e tudo mais, mas enfim. Então, a Cleusa resolveu colocar na internet dizendo que ia mudar para a casa do ex-marido, já que ele não queria assinar o divórcio. Evidentemente, isso é uma coisa que não seria possível, né? Porque a separação, de fato, por mais de dois anos, já pressupõe uma nova vida para ambos, ainda que não haja decretado o divórcio. Então, o caso da Cleusa é um caso bastante peculiar. Por que eu usei a Cleusa Malekuia, então, para falar do divórcio impositivo? Porque, recentemente, o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu que está aprovado no Estado a decretação do divórcio unilateral ou impositivo. Ou seja, a pessoa vai acompanhada de advogado no cartório onde realizou o seu casamento e entra com o pedido de divórcio unilateral. Esse divórcio unilateral significa que a pessoa é citada, a pessoa é notificada, não comparecendo. O divórcio vai ser decretado e definido independentemente da participação do outro cônjuge. Ou seja, sem a presença do outro, sem a assinatura do outro, o divórcio será declarado da mesma forma. Evidentemente que, ao determinar essa situação, o Tribunal de Justiça de Pernambuco coloca algumas regras, claro, que não poderiam afetar o sistema jurídico. Então, para que eu possa pedir esse divórcio, que seja unilateral e impositivo, exclusivamente com a vontade de uma das partes, apenas, sem que haja necessidade do outro concordar, outras questões têm que ser decididas judicialmente. Então, a questão dos bens, a questão dos filhos, dos filhos não, porque não pode ter filhos menores para esse casamento, é uma coisa que é bom a gente colocar. Para fazer esse divórcio, a pessoa não pode ter filhos menores. Então, a questão é referente aos bens, a questão de alimentos para o cônjuge e outras questões relacionadas diretamente ao casamento têm que ser decididas em ação própria. Então, ao tomar essa decisão, exclusivamente ocorre o rompimento da sociedade conjugal, apenas isso. Mas o fato é que é um grande avanço, que a gente já vinha dizendo, a gente vem dizendo nas aulas com os alunos e com colegas, que não há sentido mais em você ter o divórcio litigioso. Porque o divórcio litigioso, quando uma pessoa não concorda com o divórcio. Mas veja, hoje, sendo o único requisito do divórcio ser casado, a pessoa que não quer mais continuar casada não teria mais que ter discussão sobre isso. Se ela não quer mais ficar casada, o divórcio tem que ser decretado. Ponto. Isso se impõe. Então, essa questão do Tribunal de Justiça de Pernambuco já permitir o divórcio unilateral é um avanço. E, provavelmente, isso vai ser estendido para outros estados, ou deve ser estendido em algum momento, porque é o natural que o divórcio seja declarado com a simples vontade da pessoa e o outro seja notificado. Então, esse divórcio impositivo é a possibilidade da pessoa que quer se divorciar, não tendo consentimento do marido, ou não sabendo onde o marido está, ou a mulher está, poder fazer o pedido do divórcio, onde ocorreu o casamento e vai ser averbada a certidão de casamento, conseguir isso unilateralmente. Então, basta o pedido da pessoa que quer se divorciar, com a presença do advogado, evidentemente, que esclarece todos os pontos para a pessoa, e aí, o divórcio, ele é decretado, independentemente, então, da participação do parceiro, o que é uma coisa natural. Essa é a evolução natural das coisas, porque não existem outros requisitos para o divórcio, a não ser a vontade da pessoa e o fato de ser casado. Então, essa, embora seja uma coisa diferente, parece para nós diferente, não existe mais essa possibilidade do, ah, não vou assinar o divórcio, não vai assinar o juiz decreta do mesmo jeito. E agora, com essa possibilidade, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, lá, por lá, mais rapidamente ainda, a questão resolvida, independentemente da pessoa desejar ou não comparecer ou não, o divórcio vai ser decretado. Então, o caso de Deusa Malicuia é um caso que, na prática, não poderia ocorrer mais. Isso porque as questões pendentes podem ser resolvidas por ações próprias e a pessoa não querendo, em juízo, não em cartório, mas em juízo, o juiz decreta o divórcio, independentemente da vontade da outra pessoa. A pessoa apenas é citada para comparecer e colocar as suas posições, mas, independentemente disso, o juiz decreta o divórcio e, se tiver outras pendências, o processo continua por outras pendências, mas o divórcio acaba saindo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. deixe sua curtida aqui, continue divulgando os nossos vídeos para os seus amigos, seus colegas, estamos rumo a uns 7 mil inscritos. Com isso, a gente conta com você, beleza? A gente se encontra na próxima semana, combinado? Um beijo, até lá!